Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa make maravilhosa e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! A gente vai fazer aqui uma maquiagem com a paletinha da Ruby Rose, a paletinha mais cara da dona Ruby Rose, que é a Weedie Four, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia, né, gente? Pra adiantar nossa vida, eu já estou com a pele feita e sobrancelha. Eu vou deixar todos os produtinhos aqui na descrição do vídeo, tá? Tudo da dona Ruby Rose. Eu vou começar, gente, usando o Joy, tá? Pincelzinho de esfumar. Eu vou aplicar aqui, ó, na pálpebra superior. Vou usar agora o Adventure, tá? Pincelzinho de esfumar menor do que o anterior. Esse aqui a gente vai aplicar no côncavo, já demarcando. Ó, amores, vou vir agora com o Night, tá? Vou usar um pincelzinho de esfumar também. Ó, amores, bem lindo. Ó, a gente vai usar agora. Vou usar o Adventure novamente, pincelzinho chanfrado. A gente vai passar bem rente aos cílios inferiores. Vou usar o Joy novamente, um pincelzinho de delinear e esfumar, pra gente dar uma esfumadinha. Neste azul aqui de baixo. Nessa parte aqui que tá sem nada, eu vou usar o Fun, tá? Móis, vou pegar um tiquinho do Attention com glitter, bem pouquinho, tá? E a gente aplica, assim, só um pouquinho por cima. Ó, amores, lindo. Aí, só pra dar um charminho, gente, eu vou usar o Neal. Vou vir com o delineador em gel da Ruby Rose. Vou usar o lápis da Ruby Rose, a gente vai passar aqui bem rente aos cílios inferiores, na marca da água do ouro. Ó, vou usar a máscara Crazy em Lash. Ó, amores, vamos finalizar. Vou usar esse blush aqui da paletinha da brilhante. Vou usar o rosinha. Vou usar o iluminador da paleta. Eu vou aplicar aqui, gente, só na lateral, um pouquinho do Charmer Gel da Ruby Rose, a cor 1, tá? Pra finalizar, a gente vai usar o batom Fels 363, tá? E ela está maravilhosa, está prontinha a nossa make. Amei muito, ó. 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 Lembrando que os produtinhos que eu vi nessa maquiagem estão aqui na descrição do vídeo, na ordem que eles forem aparecendo e as cores usadas, gente. Eu amei muito essa make, ó. Bem unicórnia, bem serenuda. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos e novos gestões de temas, escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.